A CIDADE NO BRASIL 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 e então de esta forma poder ajudar as pessoas que não sabem nada de camping e começar a meter-se em este mundo da aventura e ver que necessita, qual é a melhor roupa que usar, as tiendas, etc. e dar-lhes um pouco de o que são tips, de o que é o camping e o outdoors e pouco a pouco, de ir fazendo um lugar novo para que a gente possa ir aqui a disfrutar da natureza e sair dessa rotina da igreja de Acerí, um agarra o caminho para o restaurante Ramluna buscando o que é Vuelta a Jorco, na calle principal e a dois quilômetros na calle principal da entrada do restaurante Ramluna há uma entrada a mão direita e há um rótulo de nós e de aí são sete quilômetros na calle El Astro, preferível 4x4 pois tem muitas pedras, então um automóvel pode ser que entre, mas pode ser que se pode golpear bastante e onde se pode contactar Roberto, que telefone, correu electrónico estamos em o que é Facebook e Instagram como Federal Outdoor Adventure Camp aí estão os números, aí está o número de Andrés, que é um dos meus dueños e aí está, nos podem escrever por qualquer um dos chats e com muito gosto para reservações, se são grupos grandes, familiares que querem venir e de essa forma podemos reservar a estalida, pode ser de viernes a sábado ou incluso viernes a sábado e domingo e de essa forma já tem sua mocha reservada que queremos perguntar sobre as mascotas, que vimos que se há sim, claro, claro, vamos, isso é 100% pet friendly, verdad a ideia é que todo mundo possa trazer suas mascotas por questões de segurança, verdad e aí, aí perros de como que talvez não se liga com um ou com outro então, quando andamos caminhando aqui a ideia é que andem amarrados, verdad e, digamos, o área que nós temos aqui são quatro hectares quatro hectares que é o que é o que é o restaurante aqui subo esta montaña chegamos ao serviço onde está a toma de água e vai como rodeando toda esta parte há forma de caminar isto? sim, digamos, estamos marcando senderos ahorita porque, digamos, o sendero que temos ahorita é um pouco avançado pero a ideia é fazer um sendero mais... para pessoas não tão expertas como novos, se poderia dizer então estamos no processo, o que é a marcação do sendero para mim, inclusive, digamos, para as famílias que querem venir com ninho e se tiver uma caminhadita corta dentro do projeto então, a ideia é habilitar, verdad esse tipo de coisas, esse tipo de actividades para que se ocuple para os diferentes tipos de clientes, verdad ok, me deixei... 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 primeiro, darles la bienvenida... que seja... a meu nome, porque nos estou apresentando agora, neste momento que, obviamente, cheguei as expectativas de pessoas amantes da montanha definitivamente, há tudo o que nos gusta e há verde, que é verde, 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 verde que é uma parte mais bonita eu acho que é uma parte que definitivamente lhe gera uma satisfação número dois, o clima que é um clima riquíssimo então, por minha parte, super contento a quantidade de gente, igual, me deixei... sumamente contento de que tenham podido venir a ideia de isto é a inauguração de SEDERAL mais que nenhuma outra coisa ou seja, a actividade em si não é... as charlas, a actividade, não é sencille e sencille, não é o compendio de todos ou seja, podamos ser as primeiras pessoas que estamos aqui, disfrutando deste lugar tan bonito e... e vêm aqui, talvez, como aqui, de noite e sientem frio e dizem, se sentem frio, não necessitam abrigar e é por uma humedade relativa basicamente é porque o ar é muito mais frio definitivamente este se crea por física ao fazer pressão isto tem um ule aqui um... o rim o rim e se crea pressão toda a pressão do ar e assim que se levante colocamos o algodão e... o nome? o suede o suede vai ser pressão e aqui se vai gerar um abraço que pode iniciar forte e... 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 as... 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 ... as... e... as... Vamos a ver esse perro? Vamos! Querendo ver esse perro! Que? Ah, tem ideia! Vamos no ver! Vamos! 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 Aprendiste algo na charla? Si! que aprendiste? aprendi que la que hai? agarra aí qual te gostou mais? todas todas o alas 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 a Bom dia, Josué. Olá. Olá. Como dormiste Josué? Bem, mas com calor. Com calor? Se estava fazendo frio afuera. Aqui não? Não, é que me puse como... não sei quantos suéteres. Bem, já recolhemos aqui dentro. Mientras estábamos dentro da tienda, recolhemos tudo. Agora falta desarmar a tienda e Josué vai ter frio, porque aqui está fazendo frio. Já temos aqui os produtos, as mochilas. E como veem, a gente, muitos não se han despertado. Outra gente está fazendo desayuno por allá. E nós também vamos fazer desayunos. E acho que há outras charlas de campismo e coisas assim que queremos estar. Olha que bonita esta casa típica de campo. Tá olha que? Pelo menos tempo. O que há? É que é Death Pool, o que está aí? É que é o Death Pool. Então ela faz misiones. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ya comimos avena, comimos huevos, pachicha que queda y ya creo que estamos listos ahorita para irnos. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho